Olha, atenção, isso aqui é inusitado o que aconteceu. Lembra daquele pessoal da carreta furacão? Que passa numa carreta assim, cheia de LED, com música alta, e coloca uns personagens fantasiados de personagens coincidos do folclore infantil do Brasil? Então, o fofão, que é um boneco, ele, pretence à carreta furacão, tava em mais uma apresentação na cidade, de repente ele foi descer pra brincar com o pessoal na rua, e a moto veio e atropelou, o fofão foi atropelado por um motociclista. Esse fofão, né, que é do grupo que apresenta nesse trenzinho na cidade, durante o show o artista desceu pra brincar com os pedestres, que é normal desse pessoal da carreta furacão, mas o fofão acabou sendo atropelado pela moto. Apesar do susto, o fofão não ficou ferido, esse caso aconteceu em Caldas Novas, lá em Goiás. Eu acho que a bochecha do fofão protegeu o fofão de qualquer hematoma mais grave. amorteceu a queda. Se bem que o motociclista, ainda bem que o motociclista, tava em baixa velocidade. Senão, o fofão ia levar a pior, e você vê que pega até na cabeça do boneco. Parece que a cabeça do fofão é rolando pela pista.